Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do cadeado. Eu vou ter que abrir esses dois cadeados e antes que eu abra, você tem que deixar o like. Bora lá? 3, 2, 1 e valendo! São as menores chaves. Lá. Opa. Será que é essa? Um já foi. Segundo. Aqui. Bora ver se é esse. Não é. Acho que é esse aqui, galera. Será? Abriu. Parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu abrisse os cadeados, comenta like do cadeado. E o desafio do velhote de hoje é qual foi o terceiro picolé que eu misturei nesse vídeo a seguir? Qual foi o chocolate desse terceiro picolé? Bora ver quem descobre? Bora lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo misturando coisas. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios. Se inscrevam lá. E também tem o meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que todos os dias tem vídeo novo de jogos, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial. E hoje, estou aqui com todos os picolés de chocolates famosos que eu encontrei no mercado. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito tipos que eu encontrei no mercado. Tem esse aqui, laca com óleo. Esse aqui, moça brigadeiro. Tem o laca normal. Diamante negro. Chocolate crocante. Prestígio. Kitiquete. E batom. Comenta aí nos comentários, pessoal, qual desses chocolates é o seu preferido. Qual o teu? Diamante negro. O meu é o crocante, galera. Eu gosto muito. Então, vamos começar a misturar agora. Então, pessoal, vamos lá. Vou começar pelos preferidos que a gente escolheu, né? Vou começar pelo crocante. Vamos lá. Vou colocar todos dentro desse recipiente. E no final, iremos misturar, ok? Olha isso, galera. Nossa, esse aqui é... Vou provar esse picolé. Vou pegar essa espátula para ajudar a tirar aqui. Olha isso. Que da hora. Casca aqui um crocante. Vou deixando como se a gente fosse fazer um milkshake, só que sem leite, né? Tira aqui. Pronto. Já temos aqui o primeiro, que é o crocante, ok? Agora, vamos lá com o diamante negro. Vamos lá. Aqui. Olha aqui o diamante negro, galera. Mesma coisa. Vou quebrando assim. É bem parecido com o crocante, né? Só que o crocante parece que é a cor de amendoim, né? É. Aí fica assim. Então, vamos lá. Tirando aqui. Tiro essa parte. Opa. Essa partezinha aqui é difícil de tirar essa casquinha de baixo. Eu vou deixar assim mesmo. Ó. Imagine depois que misturar, vou logo, tipo assim, tentando quebrar essas partes das casquinhas. Para deixar logo aqui. Misturando. Olha como é que está ficando, galera. Será que vai ficar bom? Vai ficar crocante, né? Aham. Deixar uns pedacinhos menores. Agora, vamos com o laca. Chocolate branco. Olha esse aqui como é que é. Bonito, hein? Quebra aqui no meio. Ó, já sai inteiro. Porque eles estão assim meio... Não está muito congelado, né? E é mais fácil de tirar. Então. Nossa, está com cheiro de amendoim. Deve ser do... Crocante. Crocante, né? Será que o amendoim, o gojo de amendoim vai ficar muito forte? Geralmente fica, né? Aham. Vamos misturar aqui. Lembrando que isso aqui, galera, não é uma receita. É apenas uma experiência que a gente está fazendo. Misturando todos os sorvetes de chocolate. Como se criasse um novo sabor de sorvete. E vamos ver. Depois a gente vai pegar um pouquinho. Vou colocar num recipiente para a gente... Ok. Olha como está. Está bem bonito. Vou agora com o Moça Nestlé Brigadeiro. Puxa aqui. Opa. Olha aí, galera. O Moça Nestlé Brigadeiro. Todos tem casca, né? Esse está bem congelado, né? Todos tem casca de chocolate. E esse aqui está bem congelado mesmo. Vamos colocar aqui. Esse foi fácil de quebrar. Está misturando logo para pegar a consistência do sorvete. E ficando assim. Vai ficar tipo um sorvete cremoso, né? Porque vai ficar um tempo aqui. Até a gente misturar todos. Vai ficando tipo um sorvete mais cremoso e tais. Ok. Próximo. Vou colocar o Prestígio. Tá? Prestígio. Olha aqui o Prestígio. Eu não gosto muito de Prestígio. Olha aqui. Coco com chocolate. Vamos ver aqui. Opa. Esse aqui não sai. Nunca sai, né? Tá? Mistura assim. Deixa eu pegar mais... Para ele ficar bem misturado. Logo, galera. Olha aqui. Quebrando as cascas. Tem que misturar bem. Ok. Agora vamos com o Kit Kat. Olha o de Kit Kat. Ele é bonito. Também tem uma casca. aqui. Vamos lá. É metade... Não. Metade e metade? Ou não? Sei lá. Misturando aqui. Vai ficar uma mistura de sabores. Isso daqui, galera. Olha. 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 Próximo. O Laca com Oreo. Olha isso. Que da hora. Lá. Aqui. Deixa eu pegar esse. Esse. Tem que misturar bem. Aqui. E por último, o batom. Que tem uma caixa aqui, mas eu vou pegar só um. Aqui. Aqui. Puxa aqui. Batom. E mistura aqui também. Pronto. Agora estão aqui todos misturados nesse sorvete cremoso. Isso daqui, galera. Agora eu vou terminar de misturar e pegar um recipientezinho para eu colocar um pouco para cada. Para a gente experimentar e dar nota. Bora lá. Beleza. Então, aqui está a nossa mistura com todos os sorvetes de chocolates famosos. Vou colocar um pouco para cá. Isso aqui é uma receita. Quer dizer, não é uma receita, mas experiência bem. Aqui. Esse pouco para mim. E esse pouco para meu irmão. Vamos ver. Quem vai gostar. Quem vai dar nota maior. Quem vai achar qual o gosto. Pode ser que uma parte esteja mais de um sabor, outra de outro, né? Vamos lá. Vou experimentar. Pegar um pouco aqui. Vamos ver. Como que vai ficar isso aqui. Será que está bom? Tem para ouvir que está crocante, hein? Uhum. Senti muito gosto de coco no sorvete. Crocante e a casquinha de chocolate. Eu gosto muito, galera. O amendoim. Não senti muito. Mais de coco. Essa parte que eu peguei. Está muito sorvete de coco. Com casquinha crocante de chocolate. Eu dou nota 9,5. Gostei. Ficou assim mais sabor de prestígio, né? É. Achei que ficou prestígio predominou nesse meu aqui. Bora ver no teu. Vamos ver. Pode ser que tenha uma parte que não tenha misturado muito. A outra ficou diferente. Não sei. Vamos ver qual vai ser. Senti também. O que? O coco? Muito do prestígio. Foi? Eu não sou muito fã de chocolate com coco. Uhum. Mas está bom. Que nota que tu dá? Vou dar nota 9. 9? Olha, galera. Então, a mistura ficou mais com prestígio. Eu achei que teria mais o de crocante. Porque estava com muito cheiro de amendoim, né? Mas o de amendoim quase não senti o gosto. Mas é isso. A nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Tchau.